Churrascaria Novo Oeste, tradição e qualidade, o melhor rodízio de Assis e região, carnes selecionadas e cortes exclusivos, grande variedade. Venha saborear a legítima costela gaúcha fogo de chão, aqui na Churrascaria Novo Oeste, ambiente agradável e acolhedor, atendimento especial. Befeu completo, pratos quentes e frios, saladas e muito mais. A sobremesa deliciosa é por conta da casa. Churrascaria Novo Oeste, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 451, saída para Presidente Prudente, a 5 quilômetros do centro de Assis. Esperamos você aqui, Churrascaria Novo Oeste, aberta todos os dias, 24 horas. Churrascaria Novo Oeste.